É impossível não notar a diferença e é através de um simples passeio pelas ruas de Campo Mourão que se percebe que o clima do Natal aos poucos vai tomando conta das ruas e também das pessoas. Por todos os lados, luzes coloridas, árvores de Natal, presentes e, é claro, ele, a figura mais simbólica dessa época, o Papai Noel. E é difícil quem deixe de prestar atenção nessa figura tão simpática. A garotada não deixa mesmo e uma paradinha para tirar as fotos, dar um abraço no Bom Velhinho e, é claro, receber balas faz parte do roteiro natalino. E se as atrações para os pequenos são as luzes, os brinquedos e o Bom Velhinho, para os adultos são as vitrines, as ofertas da época que mais chamam a atenção e fazem o movimento do comércio praticamente dobrar. E para quem ainda não pôde conferir tudo isso de perto, fica a sugestão de um passeio comum como qualquer outro, mas que encanta pela simplicidade da época do Natal. Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Pobrezinho Pobrezinho Passo em Belém Pobrezinho Pobrezinho